Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo e nesse vídeo estarei explicando a como criar um grupo e configurar esse grupo no aplicativo do Signal, tá? O aplicativo do Signal promete ser um dos aplicativos mais seguros, que promete guardar sua privacidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer para criar um grupo é clicar aqui nesse ícone de lápis. Agora eu vou clicar aqui em novo grupo e vou escolher um membro para esse grupo. Então eu tenho aqui só um membro e vou adicionar esse membro no grupo, adicionar essa pessoa. Pronto, selecionei. Agora eu vou clicar aqui em avançar, você tem essa pessoa mesmo. E aqui eu vou escolher o nome de um grupo. Agora eu vou clicar em criar grupo. Feito isso, eu vou ter aqui dois membros, né, que eu só adicionei uma pessoa e o grupo criado. Para adicionar uma imagem, eu vou clicar sobre o ícone que tem bem aqui e vou clicar aqui no lapisinho. Vou clicar no ícone de foto, você pode mudar o nome do grupo aqui embaixo também. Ícone de foto, escolher ou tirar foto, eu vou escolher uma foto da galeria e vou adicionar essa foto da galeria aqui, ó. Feito isso, eu vou confirmar aqui em cima e vou confirmar de novo nessa bolinha branca aqui. Agora eu vou salvar a minha imagem. Pronto, adicionei a imagem ao grupo. Agora tem a opção mensagens efêmeras. É aquela opção que autodestrói as mensagens que são escritas no grupo. Você pode colocar aqui um padrão de quantos segundos ou minutos que você quiser ou deixar desligado. No caso de grupo, eu vou deixar desligado. Aqui tem a opção de notificações que você pode deixar aqui silenciada por um tempo ou deixar as notificações ligadas. Você pode personalizar. E na personalização, você pode usar aqui a opção de vibrar ou não e colocar aqui alguma musiquinha aí do seu celular. Aqui embaixo tem notifique-me se tiver alguma menção quando a pessoa cita seu nome lá no grupo. Aqui é adicionar membros. É a configuração de administrador, né? Uma configuração mais administrativa. Aonde você escolhe quem pode adicionar novos membros. Todo mundo, ou seja, qualquer pessoa pode adicionar pessoas ao grupo. Ou somente administradores. Então, eu vou colocar aqui somente administradores e vou clicar em ok. Embaixo, você tem a opção editar informações do grupo. Quem pode editar informações, trocar foto, trocar nome, esse tipo de coisa? Todos os membros do grupo ou somente os administradores. Eu recomendo somente os administradores. Quem pode editar as informações do grupo, somente administradores, eu vou clicar em ok. Eu vou clicar em ok. Aqui embaixo tem pedidos de membros e convites. Aqui eu posso clicar aqui para ativar. Ativar aqui a opção de links. E eu posso compartilhar esse link para quem eu quiser. Para essa pessoa entrar no grupo através do link. Ou eu posso aqui, redefinir um novo link. Caso esse link tenha sido espalhado em algum site. As pessoas estejam entrando aleatoriamente. Você redefine o link. E aí esse link passa a não existir mais. E aí é um outro novo link que você pode compartilhar. Tá? Então é só clicar em compartilhar. Copiar e enviar para as pessoas. Bom, embaixo eu posso adicionar novos membros. Aquela função que você pode adicionar mais pessoas ao grupo. E aqui eu tenho a opção de clicar na pessoa. E se eu sou administrador, eu posso bloquear. Posso adicionar os contatos. Adicionar a outro grupo. Vê número de segurança. E promover como administrador. Clicando aqui eu promovo a pessoa como administrador. Embaixo eu posso remover a pessoa do grupo. Para terminar, nós temos aqui ó. Bloquear o grupo. Que é, você vai bloquear o grupo. Você vai sair do grupo e impedir que as pessoas te coloquem de novo nesse grupo. Tá? E a última opção é sair do grupo. Se você é administrador, para sair do grupo, você vai ter que escolher uma outra pessoa para continuar no grupo. Então você escolhe essa outra pessoa. Clique em pronto. E acabou. Tá lá a pessoa lá adicionada ao grupo. Ela vai ser administrador e você está fora do grupo. Bom, é isso. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você não assistiu o vídeo, onde eu explico mais sobre o aplicativo do Signal, eu vou deixar na descrição esse vídeo, para que você possa dar uma olhada e aprender algumas coisas. Valeu e até a próxima.